Música Vamos soltar o peito do peito Deixar o coração do jeito E ainda tem mais uma emoção Pode cair mais quantas vezes você quer Vamos torcer e jogar tudo juntos Mostrar vagamente pro mundo Como se faz um campeão Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri